E aí galerinha, tudo bem com vocês? Ed Carlos aqui, apresento mais um vídeo do Super Mario Odyssey Galera, esse aqui é o segundo vídeo da série do detonado, tá bom? Temos uma lua de energia ali Temos uma lua de energia lá Mas nós não vamos ficar nesse vídeo aqui No último vídeo galera Nesse mundo a gente só vai ficar nesse mundo No último vídeo nós compramos essa roupinha aqui Né, bonitinha Mostrar aqui pra vocês como que troca Aqui dentro Ó, aqui nós podemos Colocar, fazer aquele uniformezinho básico do Mario, tá? Ó Vou colocar a roupinha dele comum, tá bom? Nós vamos lá pro deserto agora Desce o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Tamo junto Bora de Mario Ó, aqui nós vamos lá Ó, aqui nós vamos lá Ó, aqui nós vamos lá E aí E aí E aí Onde tá apontando lá que tem uma E aí E aí E aí E vamos lá, galerinha. Aqui em total são 16 luas, tá? Ó. 16 luas. Vamos lá. E a gente pode comprar item aqui dentro. Mostrar aqui pra vocês. Aqui é com roxinho, tá? Nós vamos comprar essa roupinha já já. Tem de cowboy também. E aqui dá pra comprar... Mais uma. Vou comprar essa primeira lua aqui. Tem uma lua ali, ó. Se vocês olharem, tá? Mas não pega por ali. Pega por fora. Pegar aquela lua ali logo. Baixa aqui, ó. Tchau. 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 Mais uma. Testei moedinha roxa. o pessoal tá alguma coisa aqui você já dá para comprar roupinha tá 15 a gente tem que tocar e aí bora aqui só só abre essa roupa tem que estar com essa roupa aqui pra abrir ali até tirar aqui que eu acho que tá fazer um atrambi hum boa fechou 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 aqui galera tem o seguinte tem um negócio aqui ó um binóculo vou ver tudo ó a lua tem outra lua ali ó aqui tem outra aqui é o que sei aqui ó ao fundo mais um é cheio de lua mas não é fácil pegar não bora tchau 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 E aí eu não vi que ele estava vindo e eu tinha explodido Oh, yeah. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mini 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 O que é isso? Mais uma. Foi a fase. Nossa, estava aí no Mario. Pronto, agora a gente pode enfrentar o... Trodos. Olha o Bowser lá, mas não é ele que vai enfrentar. PC ali, help. Vou! O? Não, não, não. Tá acessível lá por baixo Pegar mais um aqui aqui os o o o o o o o o O vermelho deixa a gente grudar de ponta cabeça. Aqui é treta. O vermelho deixa a gente grudar. Vamos fazer uma boa. O vermelho deixa a gente grudar. Se bater já era. O vermelho deixa a gente grudar. 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 Não, 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 não. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa. Outra coisa também, galera, é o seguinte. Nós vamos passando pelos mundos e lá na frente a gente vai voltar pelos mundos, tá bom? Para pegar mais lua. Boa. Bem, agora fica a escolha de vocês. Se a gente quer entregar aqui... Ganhou level. Bem, agora abriu para a gente dois mundos, tá? A gente vai estar indo lá para o mundo da água primeiramente, ele é bem rapidinho, tá bom? Hum, hum. Oh! Ah! Oh! Oh! Put it in a pizza! Damn it! Oh! Be the good mother of this! Oh! É galerinha, esse aqui é o mundo da água, tá bom? Blake Kindle Os brothers ali de novo No próximo episódio eu conto mais, o que eles vieram aprontar aqui, beleza galera? Então é isso galerinha, eu vou ficando por aqui, desce aquele like, dá o gostei, dá o feedback, vê se vocês gostaram ou não, tá bom? Tô aberto a sugestão, dicas, temos aqui o segundo vídeo, basicamente o terceiro mundo, fechou? Agradeço a todo mundo que acompanha até aqui e até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau!